Olá, me chamo Auri e vou apresentar o vídeo pôster intitulado Gênero Geastrum, Geastracibas de umicota na Bahia, novas ocorrências e checklist para o Nordeste do Brasil. Bem, o grupo dos fungos é um grupo mega diverso. Estimativas recentes sugerem um máximo de 4 milhões de espécies. Atualmente, consideram-se 120 mil espécies válidas. O fungiflora do Brasil aponta a existência de 6.324 espécies em território nacional. Dentre os fungos, os filhos mais diversos são o basidiumicota, que possuem essa estrutura chamada basídio, e ascomicota, que possuem essa estrutura chamada geasco. A garicomicetes é a classe mais diversa de basidiumicota, comportando ordens como agaricales, boletales, esterangiales, falales e geastrales, que é uma ordem monotípica, constituída, portanto, somente da família geastraci, que por sua vez possui dois gêneros, geastron e mirostoma. Esses gêneros são facilmente reconhecidos pelos basidiomas semelhantes a estrelas, possuem um endoperídeo de aspecto globoso, e a liberação dos esporos se dá pelo mecanismo de fôlei, como pode ser observado neste gif. Geastra e mirostoma diferenciam-se pela quantidade de hostilos e de pé-de-celos. Geastra é mais diverso que mirostoma. Autores estimam que a diversidade do gênero está em torno de 120 espécies. Souza sugere 90 espécies para a região neotropical. O flore e funga apontam a ocorrência de 45 nomes válidos. Já a cioli sugere a ocorrência de 60. O objetivo deste trabalho foi inventariar e descrever as espécies do gênero geastro nos biomas Mata Atlântica e Caatinga do estado da Bahia. Para tanto, foram realizadas coletas em fragmentos de Mata Atlântica e Caatinga no estado, especificamente nos municípios de Elísio Medrado, Santa Terezinha, Arataca, Salvador e Rio de Contas. O material coletado foi fotografado no ato da coleta para registros das características e cores. Após este registro preliminar, o material foi secado em desidratador de alimentos, acondicionado em saco ziploc e tombado. No laboratório, realizamos as análises macroscópicas com auxílio de estereomicroscópio, cartas de cores, paquímetro digital para medição de estruturas e as análises microscópicas, na qual lâminas foram montadas com as ifas e esporos e medidas e analisadas em microscópio óptico. Para análise de ornamentações dos esporos, foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura do Lamume. Como resultado, temos o geastro argentino, que se caracteriza pelo peristômio não delimitado, a camada micelial dupla não encruçada e efêmera, ou seja, desprendendo-se facilmente do basidioma, ifas com extremidade inflada na camada micelial externa, e esta é uma nova ocorrência para a região nordeste. Encontramos também o geastro entomófilo, que possui ifas protuberantes dentro do perígio, o peristômio não delimitado e a gleba preta. Esta é uma nova ocorrência para o estado da Bahia. Há o geastro brunelcapilato, que possui uma camada micelial insurta, o peristômio delimitado e esporos com verrugas curtas, que não são visíveis em microscópio óptico. Esta é uma novidade para o estado da Bahia. Encontramos o geastro lageniforme, que se caracteriza por possuir o peristômio delimitado, raios aracnoides e esporos com colunas curtas. Esta é a primeira ocorrência da espécie no bioma caatinga. Coletamos também o geastro lagenoso, que se caracteriza por um peristômio não delimitado, a camada micelial coltonosa e as ifas da camada micelial com a extremidade acuminada e estrangulada. Este é o segundo registro da espécie para a literatura científica. Coletamos o geastro loidiano, que se caracteriza pela previsência da apófise, peristômio regularmente plicado, não delimitado e esporos com colunas arredondadas no ápice. Esta é uma nova ocorrência para o estado da Bahia. Por fim, coletamos o geastro triplex, que se caracteriza por possuir uma base de homo imaturo periforme com ápice umbonado, pela camada pseudoparenquimatosa formando um colar e torno do endoperígio, e pelo peristômio delimitado. Esta é uma nova ocorrência para o estado da Bahia. Além disso, fizemos também um checklist com as espécies de aço para a região nordeste, totalizando 40 espécies. Dessas, 32 ocorrem em Mata Atlântica e 14 em Caatinga. O esforço de coleta costuma ser maior em Mata Atlântica, por ser um bioma com maior índice pluviométrico e mais umidade quando comparado à Caatinga. E essa pode ser uma explicação para quantidades de espécies tão maiores em Mata Atlântica quanto comparado com a Caatinga. Concluímos com esse trabalho que a Lagoas Mariana e Sergipe apresentam uma grande lacuna para os estudos de geastro. O nordeste desponta como centro de diversidade do gênero. E a Bahia, que antes contava com 7 espécies, teve um acréscimo de 5 espécies, totalizando 12 espécies, o que representa um aumento de 71%. As referências. Agradeço a UFBA, a FAPESB, que foi o órgão de fomento da minha bolsa, o LabFungi e o LAMAR, pela estrutura dos laboratórios e ao Instituto de Física.